O Tiro Certo 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 É, nós nos centramos nesse terceiro round com quatro competidores incríveis. Esse menino caiu, ele não tinha pontuado ainda, a esperança dele era parar nesse todo. Agora, mais uma vez, eu chamo a atenção, olha a passada do Salva Vidas aí. Você vê que eles protegem, o trio chega, tudo bem entrosado. Parabéns aos nossos anjos da arena. Já imaginou acompanhar os maiores duelos entre homens e animais diretamente do seu celular ou da sua televisão? Se inscreva no YouTube do Circuito Rancho Primavera e acompanhe as eletrizantes disputas que acontecem nos maiores eventos de rodeio do Brasil. Além disso, você pode assistir, você pode assistir matérias exclusivas que mostram o dia a dia de animais e competidores, além de ficar por dentro das curiosidades que acontecem nos bastidores. Já imaginou um touro que vale mais do que uma caminhonete? Quer saber o que os tropeiros fazem com os touros que param de pular? Não perca tempo, se inscreva no YouTube do Circuito Rancho Primavera, ative o sininho de notificações e se torne um especialista no esporte mais radical do planeta. Vem o José Gonzaga Júnior de Itaciba, São Paulo. O touro é o Pedra Preta, atenção. Curral Tatu com Cobra do Marcon de Esmaia. Bate! 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 É Tatu com Cobra do Marcon de Esmaia 2M. José Gonzaga Júnior no cordão da Ecopower. Tudo pronto no Rayleigh. Vamos lá. Tudo pronto, tudo pronto, abriu, 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 levou na mão, na mão, na mão, na mão, na mão! Leva, levou, 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 levou pra uma parada! Olha, olha, olha! É, vamos ver! O sinal do Juiz de Breite ali, sinal de positivo, vai ser avaliado, pode aplaudir, comentar! Ué, esse touro que tem o x-o pra baixo aí, ó, que vem te chamando aqui a videota, tô no balão. Você vê que o animal roda em cima da modelo, mas com muita velocidade E ele tem que fazer com o que? Tem que usar o braço Isso funciona como uma espécie de leno de estabilizador E ele usa também a ferramenta chamada joelho Flexiona a cana na paleta do Marroco, junta a corda Vamos ver os números O modelo Gohan, a maior festa, as maiores picapes E o melhor cobrilho finalmente, juntos no Marretos, a porta KK Gostei da passada ali no Salva-Vidas, 89 pontos e meio Guilherme Valeiras, ele é de Pirassuma, um gasopado Por um blindado, torno da Big Boy do Rodrigo Maia O campeão do ECO POWER 30 segundos no tempo no clock, 30 segundos no tempo no clock Vem ele, Guilherme Valeiras, portão da ECO POWER ECO POWER, energia solar ECO POWER, energia solar Você Guilherme Valeiras, blindado, torno da Big Boy Toi, 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 contrai, com o Maquetão Vai na trama O voodendor legal, aproveita o povo, gosta, vem com ele, vem com ele Lindo muito legal, desliga na pinta, para o povo, hein po eu vou Agora, todos os bem vendidos já descobriram aí No quarto segundo que o povo empurra E com o grito dessa plateia O filho de uma vaga fica numa situação difícil Porque eles acham força do além Olha como ele busca o furo do torto Um braço livre atrás da nuca, puxando o corpo inteiro em cima da perna direita. A que tava sofrendo ali, não precisa de peso. Só na força, não segura. Mas ele joga o peso na perna direita ali, e ali ele vence o touro. A nota vai chegar. Chorel manda ele. Goiada do Tércio virando campeão em Brasília, Nita Joby e Cantão Duva. Vai no revanche do Tércio. Fabrício Mons quer parabenizar todos os tropeiros, goiadeiros do Brasil. Tá no clock, tá no clock, atenção, 30 segundos, Fabrício manda, manda, manda. Como foi? Tá na mão dele, na mão dele, na mão dele, aproveitando jogar a nuca, vai, 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 vai. É, boiada, touro, revanche do Tércio virando. É impressionante a tranquilidade desse vídeo. Você vê que tá, que tá sentado numa outra cúmula. Olha lá, o rodado em cima da mão, o jogo de braço, junto a corda. Ele tá tranquilo, um bom jogo de cintura, ele tem flexibilidade. Isso o que que significa? Ele se preparou fisicamente, boa, mandou bem, vamos ver os números. E aí E aí E aí Vamos lá.